E aí pessoal, mais bem aqui no canal, hoje eu vou ensinar aqui passo a passo de como excluir contatos Então, estou usando o Redmi Note 11S, caso você tenha um e não saiba como, é bem simples A gente vem aqui em celular, vem aqui em contato, aí a gente pode clicar, aqui são exemplos que eu fiz A gente vem aqui, cara, eu tenho um irmão, você tenha, e ele não tem mais esse número, eu quero excluir Eu já tenho um novo, ou esse aqui é duplicado, a gente vem aqui em três pontinhos, vem aqui, excluir, apertei Ah, tem esse aqui, seu Zé do Mercadinho, não comprou mais lá, mudei de cidade Então a gente vem aqui, novamente, três pontinhos, excluir Ah, tem o da minha mãe, tem o aqui de uma mina que se chama Thaís, não deu em nada Vou excluir E pronto, aí tem o da minha mãe, eu vou excluir E então é isso, se tiver alguma dúvida aí, comenta e até a próxima, tchau